Oito da manhã em Cabo Verde, vamos agora para notícias do desporto. Está a começar a primeira edição para esta terça-feira. Connosco já está o editor. Bem-vindo, Nevas. Bom dia, bem-vindo. Olhamos então para os destaques desta edição. Bom dia, Carlos. Sem destaque, uma entrevista com o presidente dos Travadores. Ele aborda o momento do clube e anuncia nova equipa técnica. Ivanilo Mendes, o agora ex-técnico dos Encarnados, também tem a palavra nesta jornada. No fogo, clubes dos Mosteiros reclamam direito de transporte para jogos em São Lourenço. Ainda os ecos do Campeonato Nacional de Xadrez, com a avaliação do presidente da Federação Internacional da Modalidade e a cerimónia de premiação da vigésima edição do Boa Vista Ultra Trail. A equipa dos Travadores tem tido um início da temporada para esquecer. Os atuais campeões regionais de Santiago Sul somam apenas dois pontos em cinco jornadas já disputadas. Como consequência deste mau início de época, já caiu a equipa técnica, liderada por Ivanilo Mendes. Antes de darmos conta do sucessor, vamos ouvir o presidente dos Travadores, Arlindo Cardoso, que em entrevista à RCV começa por apontar os possíveis motivos para este mau início de época. Nunca criei de fim do meu grupo, nem do meu plantel, mas se toda a aliança está hoje, Travadores têm tudo de coisa nova, exame. Eu tenho direção nova, que a maioria de sede dirigentes é estreante na dirigir. Eu tenho um plantel onde entra 22 jogadores novos, 22 jogadores novos, mas de qualidade igual, de qualidade. Apenas seis jogadores que vêm de época passada. Então, é que é fácil, não se tem? Portanto, é um plantel, sim, de qualidade, mas uma equipa é que está construída na 2 dias. Há quem está fazendo 2 dias, ou seja, na 2 meses, e com os jovens, também que estreiam na Estrada Varda, em Cimatura, em Santo Dioque, em Santo Dioque, em Santo Dioque. Então, nunca pode se também exigir mais de 10, certo? Por isso, a minha flama que falha é sorte. Travadores têm de jogar o direito, o golo é que tem sorte, o golo é que tem sorte, o golo é que tem sorte, o golo é que tem sorte. Arlindo Cardoso apela a paciência dos adeptos e pede tempo para que todo o trabalho comece a dar frutos. O que a gente apela a Matas é que não entende de Travador João Cunha, novo. Travador de Gócio é campeão, ele tem todo o título. Uma missa na Travadoridade de 2018 e 2019. Logo no primeiro ano, que não começa a ter preparado, a ter montado, a ter montado esse campeão. Então, é tudo um processo, processo fácil, leve, leve, pouco a pouco, caminhando, certo? Para o presidente dos Travadores, a saída da equipa técnica, não era uma vontade da direção, mas os resultados precipitaram a decisão. Primeiro, não tenta refletir, mas depois o pessoal sabe, na futebol ou na qualquer desporto, o que mais está apontado o direito é a equipa técnica, é treinador. Ele quer um dia 100, 13 jogos, eu sei pedindo demissão, não chinta coisas. Mas nunca queria, sinceramente, nunca queria. Nunca queria para uma hora de não entender nenhum processo que não estava nele. Mas tendo em conta também a situação atual dos Travadores, da equipe. Nós, como dirigentes, não temos responsabilidade. E não tendo em conta, quando o preço é nosso sócio, então, no cabo, de chinta coisas na mesa, não analisa a situação atual. Então, não decide de Travadores, da equipa técnica, uma nova dinâmica, com outra pessoa. E aí, para ficar claro, Ivanil, você é a equipa técnica, saída de Travadores, não por incompetência, mas para mim, está traz o chapéu, então agradecer-se, aproveita esse microfone para agradecer-se por tudo aquilo que eles têm feito para Travadores. Esse foi um excelente trabalho, com exceção de resultados que cansei, certo? Que aquele pontinho era a sorte que só faltava. Neste exclusivo à RCV, o presidente dos Travadores fez o anúncio da nova equipa técnica, o antigo médio e capitão dos Travadores, Mundinho, que na temporada passada fazia parte da equipa técnica do Boa Vista, é o novo treinador do clube, confirma Arlindo Cardoso. Escolha de Mundinho, é fácil de entender escolhido. Nesse momento ali, no tempo da pusta, não é uma pessoa que é conchicada. Mundinho conche Travadores muito bem, Mundinho conche o momento que não se passa nesse momento. Moura, ele é uma pessoa que foi jogador de Travadores durante vários anos, inclusive num momento muito mais delicado que ele é, muito mais delicado. Mundinho estive lá, Mundinho como atleta e bisfato macaco, junto com qualquer outro companheiro do selo, ele consegue dar mão, fazer força, jura Travadores sair daquele momento, certo? E entra na carreira de treinador. Entra na carreira de treinador, mas pronto, não se tudo notou hoje a ser formas de lidas e faz tudo o gozo, então não acha por bem, confira. Arlindo Cardoso, ouvido pelo Elvis Neves Mundinho, é o novo treinador dos Travadores, ele que começou a trabalhar já esta segunda-feira. e a equipa técnica completa será anunciada nos próximos dias. Transitam da anterior equipa técnica o treinador de guarda-redes Edgar e a fisioterapeuta Katia. Mundinho é agora, portanto, o novo treinador da equipa dos Travadores. Ele chega para substituir Ivanildo Mendes, que diz sair de consciência tranquila e garante não ter havido pressão para bater com a porta. Numa equipa grande, quando os resultados tardam em aparecer, não resta outro caminho, diz. Se vou ganhar resultados, eu tenho que ser trabalhador de um clube grande, bem-vindo, ganha títulos anteriormente. Então, adepto está sendo de vitória. Quando bater em vitória, o mais prático é o treinador deixar cargo de desempenho. E se foi mais pressão de adepto ou de direção? O nome de direção nunca tem pressão. O que acontece é tudo o que está voado pelos Travadores. Eu não sei o quanto que adepte-se de Travadores exigentes, mas é contexto também do clube. O clube vem de uma campanha vitoriosa, com saída de uma direção anterior que conquista seus títulos, entrar de novo em direção. Mas é preciso que eu entenda o contexto. Nós, quando não entram Travadores, praticamente Travadores que tinham não atrato. E é difícil na time grande o trabalho do zero. É preciso também botar a continuidade ao trabalho que foi feito anteriormente. E para aquilo que se sabe, claro, para tudo é grande. Travadores, que os jogadores que estavam anteriormente, acabam a passar de tudo. E Travadores começam a preparar a época tarde, tarde, que foi fácil construir o plantel. Mas dentro de limitações que Travadores tinham, não gava para construir um plantel. Um plantel que começou a trabalhar bem, mas que foi sendo minado por entidades externas ao grupo, lamenta Ivanildo Mendes. E isso, diz o agora ex-treinador dos encarnados, foi tendo reflexo na atitude de alguns jogadores em campo. Eu acho que tem um grupo, elementos que colaboram, que terminam o grupo. Depois, equipa técnica contra a direção, direção contra equipa técnica. Depois, adapta-se contra a direção, adapta-se contra a equipa técnica. Para morrer, para morrer. E quando isso é complicado. De acordo com o clube grande, todo mundo tem que andar no mesmo caminho, todo mundo tem que torcer para andar na mesma direção. E a hora que eu tenho outros objetivos individuais, que acima daquele clube, então atacava o projeto do clube. E basicamente, o que eu quero é bem apontar é o A, o B, o C, mas se não é bem o A, é coisas claro. Interpensa, mas tem elementos dentro de, que fazer parte do grupo, não de jogadores, que minam no balneário, minam no grupo. E jogadores de forma que treinam, de forma que entregam, depois que até correspondem no campo. E que ele é algo que deixou com sensações negativas. Mas a nossa coisa que lhe deseja é que os trabalhadores tenham sucesso. Ivanildo Mendes, em entrevista exclusiva à Rádio de Cabo Verde, ao jornalista Elvis Neves, o ex-técnico dos Travadores, deixa a equipa no último lugar do campeonato regional, com dois pontos em 15 possível, um último lugar partilhado com os Unidos do Norte. Mas antes do campeonato, Ivanildo já tinha conquistado, em finais de outubro, a Supertaça de Santiago Sul, frente à Académica. Na Ilha do Fogo, os três clubes do município dos Mosteiros, Cotelinho, Nopincha e Grito Povo, que estão na primeira divisão, queixam-se da falta de apoio para o transporte das suas caravanas, para os jogos fora de casa. Alegam que o autocarro da associação só beneficia as equipas de São Filipe. É uma reportagem do Elcio Andrade. Dos nove clubes que compõem a primeira divisão do futebol de fogo, três são do município dos Mosteiros, nomeadamente Cotelinho, Grito Povo e o Nopincha. Quando estes entram em ação fora de portas nos jogos do campeonato e não só, são obrigados a percorrerem mais de 30 quilômetros pelo norte da ilha para medirem forças com os clubes de São Filipe, no campo de São Lourenço, situado no lado oposto da ilha. Os dirigentes dos três clubes alegam não receber por parte da Associação Regional de Futebol da Ilha do Fogo qualquer tipo de apoio com os transportes na deslocação e, segundo eles, a viatura da associação beneficia somente os clubes de São Filipe. Falaram a Rádio de Cabo Verde em representação dos clubes, Dimas Alves do Cotelinho, Romário Alves Grito Povo e Jaime Andrade Nopincha. Este tem autocarro para levar-se para São Lourenço, para transportar ali para Mosteiro. Nós nunca temos disponibilidade daquele autocarro para fazer no transporte a horas que não se vai para Jogo. O que é que não crê é que ou não disponibilizar o transporte daquele autocarro também, como nós vamos fazer cerca de oito deslocações para São Lourenço, tudo época, e cento e tal mil escudos de despesas a nível de transporte, ou pese a atribuir um subsídio de transporte para Jura. Para uma equipa, nesse momento, se tem visto seu, para poder aguentar uma época desportiva, nunca tenei recursos. Transporte é que a transporte da associação de fogo, mas transporte para a equipa de Biela, somente isso. Transporte de direção, presidente, dirigente, que está junto, é complicado, é uma coisa, chamo de falar, o clube que tem fundo, o clube que tem nada a ver com quem ganha de bilhete, que está ganhando de maneira. O clube é que a junção de direção, de presidente e de apoiança apoia para transporte. A Associação Regional de Futebol da Ilha do Fogo, através do seu vice-presidente Adilson Barradas, já reagiu sobre o assunto, esclarecendo que neste momento os clubes de São Filipe só beneficiam do autocarro da associação, porque são obrigados a deslocar para o campo de São Lourenço, devido a obras no estádio 5 de julho. Você meteu um bocadinho de reclamação para uma equipa de São Filipe, que está cedido ao autocarro, mas acho que ele não tem que explicar, e alguns clubes já saberem, para mim foi debatido na reunião, que autocarro tem disponibilizado equipas de São Filipe, que trabalham a jogar na São Lourenço, para mim. Na verdade, esse jogo tinha que ter acontecido na estádio 5 de julho, estando em obra, então não tem que deslocar para São Lourenço, culpa que a dissesse. Então, não tem que ser deslocarro para o jogo na São Lourenço, para outros estádios, fora de São Filipe, tirando do São Lourenço, nunca tem sede de autocarro. Para além desta situação, os clubes mosteirenses queixam-se também do tratamento diferenciado por parte dos árbitros e da associação, quando estes jogam na condição de visitante. Clubes dos Mosteiros querem transporte para os jogos em São Lourenço. E na Ilha das Dunas, ontem fez-se a cerimónia de entrega dos prémios da vigésima edição do Boa Vista Ultra Trail. A organização diz-se muito satisfeita com a retoma e já tem garantias de reforço de parceria com a Câmara Municipal da Boa Vista para as edições futuras. Jornalista Arieta Barros. O Centro de Artes e Cultura foi palco esta segunda-feira da cerimónia de entrega de prémios aos vencedores da Boa Vista Ultra Trail. O mentor do projeto faz balanço positivo da vigésima edição, Pierre Giorgios Caramelli, espera ter mais atletas a competir na próxima edição. Tudo correu muito bem, correu muito bem. O saldo positivo para a participação, para a organização e também para a publicidade. Este evento acho que é muito importante para a Boa Vista, para a gente de Boa Vista, para o Capo Verde também, um evento internacional. A próxima edição acho que vamos fazer certamente com orgulho, com orgulho, com orgulho de uma participação de mais atletas internacionais e do Capo Verde também. Este ano a Câmara Municipal abraçou o projeto. A ideia, segundo o Eldon Lopes, diretor do Desporto, é melhorar esta parceria. Agora é bem trabalhado, para o próximo ano, a melhor ainda mais, com certeza que tem essa parceria. Isso é onde ele não puder colaborar, dando os máximos que faz prova, tem mais visibilidade ainda, para ele ter os impactos que ele tem. Não só no nível de esportivo, mas também no nível de promoção da ilha, no nível turístico, porque não sabemos se é envolvido, se é bem, também, de fazer família, a se talir, 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 nos restaurantes locais. Então é a economia também que está a funcionar. Falando de números, 54 maratonistas de 7 países diferentes se inscreveram na 20ª edição da Boa Vista Ultra Trade, do número 10 mulheres, sendo duas cabredianas, que subiram ao pódio. Lucibel Duarte, a única mulher cabrediana até agora, a completar a prova dos 150 quilómetros, quer voltar à Ilha das Dunas, na próxima edição. Foi um desafio muito grande mesmo, foi, também dizer que foi fácil, porque ele que foi, muito já bastante obstáculo para mim, mas nunca me pensei em desistir, porque é um bê de Santo Antão, focada na fazer 150 quilómetros. Muito um bocadinho rouco, através do clima muito quente, como encontrar no deserto, mas me gostar bastante de ter terminado a minha prova, de ser o contente mesmo, e próximo ano, me querer tornar bem, para tentar fazer o menos tempo possível. É só me dizer na contente? Me dizer na 33 horas, alguns minutos. Na 20ª edição, que marca o regresso da Boa Vista Ultra Trail, registou-se novos recordes nos três percursos, 42, 75 e 150 quilómetros. E um dos grandes recordes, e já foi noticiado aqui na Rádio de Cabo Verde, foi o feito de Jailson Oliveira, que quebrou um recorde na prova dos 150 quilómetros, um recorde que já durava 16 anos, e esse recorde foi batido em quase uma hora. O presidente da Federação Internacional de Xadrez considera que Cabo Verde reúne condições para acolher competições internacionais organizadas pela Federação de Cabo Verde. O russo Arkady Dvorkovich defende, no entanto, que para que haja um bom desenvolvimento da modalidade, é preciso começar pelo ensino de xadrez nas escolas. O presidente da FIT falava no final do Campeonato Nacional Individual Absoluto de Xadrez, que decorreu na cidade da Ponta do Sol, em Santo Antão, e o apontamento é aqui desenvolvido pela Teresa Pinto. Arkady Dvorkovich, presidente da Federação Internacional de Xadrez, visitou pela primeira vez um país da língua portuguesa. Chegou a Cabo Verde a convite do presidente da Federação Cabo Verdeana de Xadrez, e o destino foi em Santo Antão, mais precisamente a cidade mais a norte, Ponta do Sol. No seu discurso, o presidente da FIT começou por explicar que o desenvolvimento do xadrez em África é a prioridade da Federação. No caso de Cabo Verde, Arkady Dvorkovich defende que há condições para competições mundiais, apesar dos desafios. Para a FIT, o desenvolvimento do xadrez em África é muito importante. Por isso, está aqui também a vice-presidente da Federação Africana de Xadrez. Nós acreditamos que Cabo Verde reúne todas as condições para acolher não só campeonatos nacionais, mas também africanos e mundiais, organizados pela FIT. É um desafio, não é fácil, mas se unirmos os esforços, tudo será possível. A FIT já está a programar competições para o próximo ano e espera a participação de Cabo Verde em algum evento. Acabamos de abrir as propostas para eventos de 2024 e esperamos poder dialogar com a Federação Cabo Verdeana a possibilidade da participação de Cabo Verde em alguma competição. A FIT comemora em 2024 100 anos e está agendado um leque de atividades. O mais importante será em Budapeste com as Olimpíadas e espero que a equipa Cabo Verdeana possa participar. Arkadir Vorcovich lembra, no entanto, que competir não deve ser prioridade, mas sim é preciso levar o xadrez às escolas do país. A FIT estará disponível para ajudar, garanto. Mas o mais importante não são os eventos, mas sim levar o xadrez às escolas. A FIT já tem um modelo de ensino do xadrez nas escolas e nos próximos meses estará disponível o português para ensinar as crianças de países de língua portuguesa. Arkadir Vorcovich, presidente da Federação Internacional de Xadrez falava no final do Campeonato Nacional Individual Absoluto de Xadrez que decorreu na cidade da Ponta do Sol em Santo Antão. Um evento que contou ainda com a presença da vice-presidente da Confederação Africana de Xadrez, a presidente do Comitê Olímpico Cabo Verdeana e o adjunto do Embaixador da Rússia em Cabo Verde. Notas finais da Nigéria este evento está contem na cerimónia dos prémios da CAF com Vitor Ozymen a ser o jogador do ano e em feminino também Azizat Oshuala, ela que joga no Barcelona, jogadora do ano, portanto ambos da Nigéria. Nigéria que ainda viu a sua seleção feminina, que ainda a dia jogou aqui em Cabo Verde, ser considerada a seleção do ano. Outros prémios foram muitos na noite longa da CAF, treinador do ano Walid Regragui de Marrocos, treinador do ano Desireles da África do Sul, guarda-redes do ano Yasin Bouounou, ele que joga no Alilalé de Marrocos, guarda-redes do ano Xiamaka Ndazouzi da Nigéria também, ela joga no Paris Saint-Germain. O jogador jovem do ano Lamine Kamara do Senegal joga no Mets de França e a jovem jogadora do ano, ela é marroquina, El-Chad Nezirin, também joga em França no Lille. Enfim, seleção masculina do ano Marrocos, seleção feminina já tínhamos dito Nigéria, que ainda há dias eliminou o Cabo Verde na caminhada rumo à Cannes. São alguns dos muitos prémios atribuídos na noite de ontem. Tem ainda o clube masculino do ano Alali do Egito e em femininos é May Melody Sundowns da África do Sul. Fechamos com esta nota, escândalo no futebol turco, o campeonato está suspenso. Ontem, em jogo da Liga Turca, o presidente do Ankara, Gutsu Faruk Koka, após empate do seu clube com o Heisersport 1, igual, invadiu o relevado e deu um soco no árbitro Humut Meller, ele que é árbitro internacional da UEFA e da FIFA. Caiu e continuou a ser pontapeado na cara e cabeça por elementos ligados ao mesmo clube. Teve de ser levado ao hospital. A Liga Turca e os restantes campeonatos do país estão suspensos por tempo indeterminado. A Liga Turca e os restantes campeonatos do país estão suspensos por tempo indeterminado.